Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Espero que muito bem! Olha só, na nossa aula de português barra caligrafia de hoje, é isso mesmo, peguem lá o livrinho de vocês de caligrafia. Vamos lá na páginas 54, 55 e 56 e vamos estudar um pouquinho mais dos sons do S. Nós já estivemos estudando em outras aulas e vamos rever novamente, quanto mais exercício, melhor para você, ok? Então, vem comigo, página 54. Nós temos aí sons do S e as seguintes palavras. Sorvete, mesa, girassol. Vocês perceberam que a letrinha S nestas palavras estão em destaque, estão de cor vermelha. Agora eu vou ler o texto para você, tá bom? O almoço foi um banquete de sobremesa, teve sorvete. Na mesa, um girassol de enfeite, refeição saborosa e cheia de deleite. Fiquei até com água na boca de imaginar essa mesa, esse almoço, esse banquete. Meu Deus! Olha só, na número 1, crianças, escreva o nome da primeira letra de cada imagem e descubra a palavra. Tá bem tranquilo. Bem fácil mesmo. Até porque nós já temos aí as imagens, não é mesmo? Então, você vai escrever com a letra cursiva bem bonitinha. Cada letrinha em um quadrinho, ok? Nós temos a letra S de sorvete, I de ioiô, N de navio, O de olho e conseguimos formar a palavra sino. Prestem atenção no som do S quando a professora pronunciar as palavras, ok? Próxima, nós temos B de banana, U de uva, S de sorvete, S de sorvete, O de olho, L de lápis, A de abelha e conseguimos a palavra bussolar. Prestem atenção no som dos dois S nessa palavra. E logo nós temos V de vaca, A de abelha, S de sorvete e O de olho. Então, nós conseguimos a palavra vaso. Oi! Que diferente, hein? Esse som do S. Vaso. Agora, pinte cada um dos quadrinhos que possui só a letra S, de acordo com a legenda que tem aí. Vai sair aqui, mas você vai fazer comigo também. De azul, S inicial com som de S, ok? Com som de S. Então, vamos lá. De azul, S inicial com som de S. Ficou lá o Szinho lá da palavra sino. Você vai lá e pinta ele de azul, ok? De roxo, S entre vogais com som de Z. Z. De roxinho, S com som de Z. É o último, é a última palavrinha. Vazo, viu? S com som de Z. Então, vai pintar aí o S do vaso com a corzinha roxa. E de amarelinho, olha só, isso de laranja, nós vamos pintar S, S entre vogais com som de S, que é bússola, ok? Estes dois S, então, você pinte os de laranja. Na próxima página tem pinte os quadros com os nomes das imagens. Está tranquilo também, porque nós já temos as imagens aí, não é? Então, vamos lá. Olha só, nós temos a saia, vassoura e mesa. E as palavras saia, praia, cenoura, vassoura, mesa e princesa, sapato, casaco, açucareiro e travesseiro, raposa e mariposa. Hum, está mais fácil, porque nós temos as imagens. Então, quais são as palavrinhas que vão sair aqui, que vocês deverão pintar? São as palavras saia. Por favor, crianças, sempre prestando atenção na pronúncia das palavras com ênfase aí na letra S. Saia, vassoura, mesa, sapato, travesseiro, raposa. Então, são estas as palavrinhas que vocês devem pintar, ok? Pinte da cor que você quiser, tá bom? Aqui não está pedindo nenhuma legenda, então você pode pintar da cor que quiser. Agora, siga as setas, a número 3 aí da página 55. Siga as setas e encontre as palavras. Vamos lá, seguindo a seta. Número 1, se você quiser ir colocando o número 1zinho, eu vou indicando pra vocês, olha só. Número 1, su-co. Ok? Nós já temos uma palavra. Número 2, nós temos pro-fe-so-ra. Viu? Ele foi fazendo aí um círculo, foi subindo. Pro-fe-so-ra. Número 2, tem o S e S. Vocês viram? E a próxima seta, vamos lá? Hum, meu Deus. Ri-za-da. Essa é a palavrinha número 3, que nós encontramos aí seguindo as setas. Agora, você vai escrever as palavras de acordo com o sinal. S inicial. Então, eu tenho a palavra suco. Ou por aqui, ou por aqui. Vamos lá. S e S, aí no meio, com o som de S, não é? Pro-fe-so-ra. Vai escrever aí nesse espaço. E o S entre vogais. Ri-za-da. Ok? Escreveram bem bonitinho, com letra cursiva. Utilizando este espaço limite para as letras minúsculas. É assim que tem que ser escrito. Vai sair aqui pra você, no seu caderninho de caligrafia, ou no livro também. Tá bom? Na página 56, pra concluirmos por hoje. Pinte as letras das sílabas de acordo com a legenda. Depois, escreva as palavras no espaço indicado. Então, nós temos a legenda. Olha. Verde, vogal. E azul, consoante. Ok? Então, vocês vão pintar aí de verde as vogais e de azul as consoantes. E depois, vocês vão colocar logo abaixo a palavrinha em letra cursiva. Então, nós temos a primeira palavrinha. G, de azul. I, verde. R, azul. A, verde. S, S, azul. O, verde. L, azul. Nós temos a palavra girassol. Próxima palavrinha. Nós temos a palavrinha. Próxima. O, verde. S, S, azul. E O, verde. De novo, nós temos a palavrinha osso. Próxima. S, azul. A, verde. B, azul. O, verde. N, azul. E, verde. T, azul. E, verde. Nós temos a palavrinha sabonete. T, isso mesmo. E escreva bem bonitinho. Tá bom? Estas duas últimas palavrinhas aqui eu vou deixar pra vocês. Ok? Pra vocês colorirem e escreverem aí o nome da palavra que vocês encontraram. Tá bem tranquilo. Não é? As anteriores nós fizemos e estas duas vocês vão fazer aí por último. Tá bom, crianças? E, crianças, terminadas aqui as atividades que vocês fizeram juntinho aqui com a professora, você e eu, eu e você, por favor, fotografe e nos envie, tá bom? Eu espero e aguardo aqui as atividades com muito capricho de vocês. Beijinho, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau.